Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos lá. Bom pessoal, não tem jeito. Toda hora pegam alguma burrada da Tether. Dessa vez, a Commodity Future Trading Commission abriu um processo administrativo contra a Tether Holding Limited e as empresas associadas a ela por supostamente ter feito declarações falsas e omitir fatos relevantes sobre o SDT, stablecoin criado pela empresa. O órgão do governo dos Estados Unidos quer que a Tether pague uma multa civil de R$ 41 milhões e pare de violar as regras estipuladas no Commodity Exchange ST, ou seja, lei do comércio de commodities em tradução livre e as normas da CFTC. O processo contra a Tether afirma que a empresa alega que a sua stablecoin é 100% lastreada em moedas fiduciárias, incluindo dólares e euros. Segundo a agência governamental, desde pelo menos 1º de junho de 2016, a Tether fingiu para os seus clientes e mercado que tinha reserva em dólares que garantiriam a liquidez de todos os USDT que estavam no mercado, quando isso estava longe de ser verdade. Como foi descoberto, a Tether possuía reserva fiduciária para cobrir apenas 27,6% dos seus stablecoins em uma análise feita entre 2016 e 2018, de acordo com o CFTC. A comissão ainda afirma que a Tether confiou em entidades não regulamentadas e em terceiros para manter os fundos que compõem as reservas e que mantinha reservas em produtos financeiros não fiduciários. A Tether já divulgou um comunicado rebatendo as acusações da CFTC. A empresa afirma que, em relação às reservas, não foi encontrado nada que mostre que os tokens Tether não tivessem com lastre o tempo todo. Simplesmente foi constatado que as reservas não eram todas em dinheiro e que não estavam todas em contas bancárias com titularidade da Tether o tempo todo. Como demonstramos no processo, sempre mantivemos reservas adequadas para satisfazer pedidos de resgate. A empresa também afirma que as acusações são de fatos que ocorreram há mais de dois anos e meio atrás e que tudo está plenamente resolvido desde fevereiro de 2019. Essa investigação surgiu durante uma época marcadamente diferente em nosso ecossistema e se concentrou nos mesmos tipos de desafios que muitos em nosso setor enfrentaram na época. Como muitas empresas ao redor do mundo fazem, a Tether concordou em resolver essa questão a fim de seguir em frente e focar no futuro. Somos gratos pelo mercado ter demonstrado consistentemente sua confiança e confiança na Tether, afirma a companhia. Por essas e outros, pessoal, a diversificação não é uma regra apenas para o mercado tradicional. Se expande também para o mercado das criptomoedas e até mesmo stablecoins. Vai guardar valor em dólar? Divide aí entre alguns para caso aconteça problemas futuros como esse. Coloca o dinheiro além de USDT também em BUSD e USDC. Eu acredito que talvez seja algo mais sensato. Muito obrigada por terem assistido e até mais!